Fala Foguitos, beleza? Eu sou o TapegandoFogo, bicho, porque nesse vídeo eu vou explicar o meu desaparecimento O meu desaparecimento do PKXC Sim, eu vou explicar o meu desaparecimento, e ainda vai ter uma chavezinha Porque quinta-feira eu vou, não, quinta-feira eu vou lançar um negócio extraordinário que vocês já estão esperando há um bom tempo desde abril Tá, mas vamos explicar porque o meu desaparecimento Porque, galera, o meu celular, ele não carregava Simples, era isso O meu celular, ele não carregava Simples, só isso Ele não carregava, então perdi muita coisa Inclusive a própria atualização de Miraculous Mas eu já tô recuperando porque Voltei a jogar e comprei o skate do Ninda Beleza? E eu comprei o skate do Ninda Ainda por cima, aqui, ó Arquivo XD Aqui, ó, o skitzinho do Ninda Belíssimo, belíssimo E... E é só isso mesmo Que eu fiz até agora Ah, tem outra coisa Mas antes de eu mostrar Já deixa o seu like Se inscreve e vão bater a meta de 110 inscritos Muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Muito, muito, muito obrigado mesmo Então, vamos mostrar Eu vou mostrar o que eu fiz Eu vim aqui Eu vim aqui Aí desce Aí tá lá 98 Por quê? Porque eu não tenho a Ai minha barriga E nem o da LOL Surprise Abro uma bola Mas Eu já fiz todos os Todas as figurinhas Desse evento O Miraculous O Cataclismo Talismã Ajuda o Admin, né O Decolou O piloto profissional E o Supersônico Por quê? Eu peguei tudo ontem Em um pedacinho Hoje Eu recuperei um Um pouco das minhas moedas E Olha essa água Essa água tá super realista Antes não era assim Super realista Antes era Eu acho que bem mais ou menos E não temos mais A ponte Travou? Ah não Não, 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 não Voltou E não temos mais A ponte Aquela A que tínhamos Aqui Bem aqui Que tinha E qualquer coisa Eu boto uma imagem Na tela Beleza? E vamos jogar Um novo minigame Glider Wings E pro E pro próximo vídeo Que vai sair amanhã A gente vai jogar Um novo minigame Sendo que Essa atualização Só vai durar Dois dias Então dá Tempo demais Então vamos aqui Já jogar um novo minigame Uhul Eu tô me divertindo muito É... Aqui, né? Com esse novo Minigame Vamos lá Eu não sei jogar Não Eu baixei Sobe Foi? Oh, PK Oh, joguinho Não é culpa do PKXD, galera É culpa do meu celular Aí Meu Deus do céu Eu só quero tentar E galera Tá chegando O Gravidade Zero Já é o próximo evento Aqui no PKXD Pelo que Eu... Pelos rumores Que tão contando Já é o próximo evento Aqui no Nosso PKXD Porque O arquivo XD Não foi O evento Igual do ano passado Seu primeiro Mas Já foi muito bom Esse evento aqui De arquivo XD O meu máximo Foi 200 Galera 200 pontinhos Aqui Aqui nesse minigame Sério Seríssimo Do sério E E Estão falando Né Que Que eu vim Spoiler Que Que vai ser melhor Do que o do ano passado E o do ano retrasado No caso O primeiro E o segundo Gravidade Zero E eu já volto Porque eu vou mostrar Qual Como foi A A A A A retrospectiva Do Team Volts Já volto Então galera Vamos começar Mais antes Que a gente ver Eu vou Eu vou dar uma Ótima notícia Pra Vocês Aqui Bem aqui Um desses lugares Vai voltar Uma série Que eu parei Com o tempinho Beleza Então vamos Mostrar agora A Retrospectiva Do Team Volto Só é voltar Né Claro Ai Voltou Então Foi Foi ou não PKG Foi Foi ou não PKXD Bora PKXD Oh PKXD Ah PK Então galera Foi E aqui ó A ala de Gravidade Zero E aqui Ai já volto Então galera Vamos mostrar Aqui A retrospectiva Então Essa aqui É a Retrospectiva No No primeiro No primeiro Gravidade Zero A gente Ganhou Né Que Até o Troféu de Ouro E tal Mas no segundo Já foi um pouquinho Ficamos em segundo lugar E foi um pouquinho Triste Eu chorei um pouco E tem até vídeo Mostrando que Que eu chorei E tal Um pouco E aqui temos O segundo Troféu É E eu vou tentar Criar depois Uma conta flame Ou se for Outro time Beleza Pra nós vermos Como os times Estão indo Ok galera Então Esse é o vídeo Eu espero Que tenham gostado Vamos bater a meta De De Cento e dez Iscritos E E Três likes Três likinhos Nesse vídeo Pela minha volta E agora eu prometo Que Que vai sair vídeo É Pelo menos Dois vídeos Ou um vídeo Por semana Beleza Esse é o vídeo Eu espero que tenham gostado E Falou Vamos gravar Vamos Team Volts